Música A promotoria conta com rampas de acesso Aqui de agrupiense Com imensa satisfação Tantos atendimentos ao público A nossa gestão nós estamos preocupados Em poder atender a população de forma digna E uma delas sem dúvida alguma É com espaços melhores Para que o promotor possa trabalhar Junto com o servidor Com uma qualidade ainda maior Em prol da nossa sociedade